Uma pesquisa revela que turistas de negócios gastam quatro vezes mais no Brasil do que turistas de lazer. O levantamento da Embratur mostra que, em média, os turistas de negócios e eventos gastam US$ 329 por dia, enquanto os visitantes em viagens de lazer têm um gasto diário de cerca de US$ 73. A pesquisa foi feita em 19 eventos internacionais nas cinco regiões do país entre os meses de abril e setembro deste ano. O estudo mostra ainda que as cidades mais visitadas por turistas estrangeiros em viagens de negócios são o Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus e Foz do Iguaçu.